1º LUGAR A ABSOLUTA TBM Pra que ficar juntando pedacinhos Em coisas que eu não quero relembrar Pra que ficar mexendo no passado Em coisas que eu não gosto de pensar Eu sinto que estás forçando a barra Querendo o meu amor reconquistar Eu acho que você está precisando Saber que eu quero te amar Você precisa saber Que você é o grande amor da minha vida Você precisa saber Que eu chorei durante a nossa despedida Em tudo vejo você De manhã à tarde à noite e na madrugada Você precisa saber Que eu faço tudo pra não te perder Você precisa saber Que eu penso o tempo todo em você Você precisa saber Que tudo que eu quero é ter você Pra que ficar juntando pedacinhos Em coisas que eu não quero relembrar Pra que ficar mexendo no passado Em coisas que eu não gosto de pensar Eu sinto que estás forçando a barra Querendo o meu amor reconquistar Eu acho que você está precisando Saber que eu quero te amar Você precisa saber Que você é o grande amor da minha vida Você precisa saber Que eu chorei durante a nossa despedida Em tudo vejo você De manhã à tarde à noite e na madrugada Você precisa saber Que eu faço tudo pra não te perder Você precisa saber Que eu penso o tempo todo em você Você precisa saber Que tudo que eu quero é ter você Boa noite Boa noite Boa noite Brasília Brasília que está caindo as duvens hoje mesmo Logo hoje hein Hoje as árvores do Tagoa Parque Ficaram sem folhas Começar mandando abraço pra Flora Lá em Formiga, Minas Gerais Tá vendo a gente? Mandar um abraço meu querido Grande poeta Gil hoje vamos ter poetas aqui viu Grande poeta Gil Fagundes Lá de Cerejeiras Em Rondônia Obrigado Gil Fagundes Obrigado Um beijo pra você Um beijo pra sua família Flora também lá em Formiga Flora tô esperando aquele vinho lá da Itália hein Tô sabendo que você tá de malas prontas Vem pra Itália Obrigado Flora Obrigado Gil Eu tô recebendo aqui Ela que é uma das apresentadoras É uma das donas do projeto Música e poesia para todos Isso, isso É um projeto muito rico Um projeto que visa dar oportunidade pras pessoas Tem um pouquinho de sensibilidade em relação à arte De compartilhar Independente de serem profissionais Estou conversando aqui com a Gislaine Castro Isso É cantora É politiza É apresentadora O que mais? É não, veja só É A minha profissão eu sou advogada Ah, é advogada, tá vendo gente? Estamos descobrindo aqui Aos poucos ela vai falando É, mas assim, eu conheci esse projeto há um ano Um ano e pouquinho Exatamente quando me informaram Que no Feitiço Mineiro Todas as segundas-feiras Apresentava-se uma banda Que era aberta Para que qualquer um pudesse participar cantando Não precisava ser profissional E que mais que isso Além de cantar A gente poderia também ouvir poesia Me interessei Fui lá E logo, logo me apaixonei E o Joel Oliveira Que deve estar chegando aqui O nosso coordenador É quem idealizou esse projeto Ele tem mais de dois anos Nós estamos já na centésima, nona edição dele E é um projeto aberto realmente A qualquer pessoa que curta cantar Se tem algum tipo de preparo ou não Isso não importa Mas nós já recebemos lá Eu posso ir lá cantar? Você está mais do que convidado, Marcelo Pelo pouco que eu vi aqui Nós temos lá Eu ia te falar isso Já temos cantores profissionais Já que tem um público cativo Toda segunda-feira Cantores aqui de Brasília E outros talentos que estão surgindo E, além disso A gente conta com um grupo seleto de poetas Esses, na sua grande maioria, são profissionais São escritores Já reconhecidos até internacionalmente Tem livros lançados E eles estão lá também Fazendo as suas apresentações Lançando as suas obras Assim, na verdade Eu preparei a pauta para o Joel Certo Ele está chegando Eu transferi as perguntas para você Posso chamar de você? Por favor Vocês esperavam que esse projeto Tivesse a adesão Essa adesão grande Que tem muita gente, né? Muita Ele está crescendo Eu conheço a fama do projeto O Joel, ele esperava ter essa adesão Quando ele começou o projeto? Olha, uma das coisas que o Joel sempre conta para a gente É o seguinte Quando ele começou isso Há dois anos atrás Ele chegou para o Gerson Que é o diretor artístico da casa E falou Olha, se ficar uma, duas, três semanas Já está bom E nós estamos aí na centésima nona Indo para a centésima décima edição Então, a cada segunda-feira Realmente a gente sente que a adesão, ela cresce É engraçado porque Como é um projeto aberto As pessoas se sentem livres Recepcionadas Dentro dessa necessidade Quase que intrínseca De poder cantar De poder botar para fora Essa sensibilidade Que está ali, às vezes, latente Mas aí Ah, eu sou cantor de banheiro Sou cantor de E acaba que vira uma terapia grupal Então, a gente tem lá relatos De pessoas que Dizem que curam a depressão Cantando ali Outras que falam Puxa, você não sabe Como esse projeto foi importante Nessa fase da minha vida Eu estou me separando Perdi alguém E realmente tem se mostrado Quase que um projeto De interesse público E com uma função social Que cresce cada dia mais Quem é o diretor musical? O diretor musical É o nosso querido Beto Cardoso Uma figuraça Um violonista Conhecido Também nacionalmente Ele foi músico do próprio Tim Maia Na mocidade dele O Beto esteve aqui Dia desse Acho que ele veio com Ele veio acompanhando Uma cantora Que agora eu falho Aqui Diz que depois de 60 A idade A gente Não é isso não A gente está cansado E nesse dia Ele falou do projeto E nós ficamos De agendar De agendá-los Para um futuro próximo Que é exatamente O dia de hoje Ótimo Além Além do Beto Do Beto Cardoso Quem é? Tem mais músicos? Temos Nós temos uma banda Sensacional De profissionais A nossa banda É a banda top 3 Nós temos 3 músicos fixos O Beto Cardoso Que é o diretor musical E violonista E arranjador também Ele faz os arranjos A música Tem o Zambinha Zambinha baterista? Grande Zambinha Não, Zambinha baixista Baixista Mas tem um Zambinha baterista? É o Manga O Manga O nosso batera O Manga está lá com vocês? O Manga está lá conosco Toda segunda-feira E as 3 eles fazem Um show à parte Rapaz, só tem fera lá, hein, bicho? Ô É de cara Até conhece, é de cara? Não, não conheço, Marcelo Vamos trazer esse pessoal aqui Não, eu gostaria que vocês fossem lá Não, mas nós vamos Por favor Ah, você já está mais do que intimado E é um pessoal de primeira grandeza Músicos de primeira grandeza Precisa conhecer Uma segunda-feira aí O problema é você Fechar a TV Para ir lá na segunda-feira, né? Leva a TV para lá Vocês vão ver que público lindo que tem lá Pode ter uma matéria lá, né? Ô, ia ser muito bom Mas já ouviu Meu compadre, Paulo de Castro Onde é que ele está, hein? Paulo Lá, Guarativa Aonde? Lá, Guarativa Guarativa, na Bahia Guarativa, na Bahia? Olha aí, o programa tem bons, tá vendo? Bahia, coisa boa Meu compadre, Paulo de Castro Padrinho do Matheus Que inclusive Na próxima semana Grande advogado, viu? Não sei se você conhece Ô, maravilha Pode Grande advogado Semana que vem Doutor Paulo de Castro Já tem o tema Já tem a pauta dele? Não? O Paulo, ele vai falar De diversos assuntos aqui É um cara Que sabe tudo Meu compadre Doutor Paulo de Castro Lá na Bahia Vendo a gente Muito obrigado Pela audiência, querido Transmito também Um abraço aí Né, comadre E nós precisamos Nos encontrar Pra beber aquela gelada, hein? Ô, Marcelo Eu quero mandar Um abração aqui Tem uma turma aqui Acompanhando o programa Elogiando você Canta muito E pedindo mais músicas A Cleovânia É professora Lá em João Pinheiro Minas Gerais Tá visitando Brasília Tá acompanhando o seu programa Agora Cleovânia Tá? É Também a Patrícia Patrícia acompanhando o programa Ela está em Plana Altina Do Distrito Federal Opa É Também a Seissa No Gama A Sônia Na Vicente Pires Cristiane Goiás E a Josi Que não mandou o local Onde ela mora Né? Ah, que bom Muito obrigado Também está acompanhando aí o programa Muito obrigado a todos vocês Aproveitar pra mandar mais abraço aqui, né? É Regina Ah, Regina Aparecida aqui na Na Ceilândia Obrigado, Regina Lourdes Marlene Assiste a gente Toda quinta-feira Sabe aonde? Lá no interior do Rio Grande do Sul Em Itaqui Que coisa boa Rio Grande do Sul Muito obrigado Parabéns Tony Portela Grande compositor Lá de Buriticupu No Maranhão Muito obrigado Tony Portela Tony falou comigo hoje Tony falou comigo hoje à tarde Olha, eu não vou perder seu programa Ele é compositor Olha aí E mora no Maranhão Convidado pro projeto Ele disse que ia assistir lá de São Luís Está na capital hoje assistindo a gente Obrigado Olha aí, Marcelão Quero agradecer a Leda Moura Irmã do meu querido amigo Meu parceiro Edelson Moura Obrigado, Leda Neuracy Rodrigues Também está vendo a gente lá em Goiânia Muito obrigado Neuracy Sim O Eduardo também acompanha a gente Max, a Regina Ronaldo Abílio Brandão Rapaz Todos os programas que eu estou gravando Abílio Brandão Visita a gente aqui Manda prêmios pra gente Daniel Guerra também Acompanha o seu programa aí Que bom Daniel e Johnny Não sei Não mandou dizer aqui Mas está bom demais Graças a Deus A audiência está grande Obrigado a todos E de quem foi a ideia de levar o projeto Para o Feitiço Mineiro? Também do Joel Oliveira Foi do Joel Oliveira Quando ele chegar ele vai poder dizer o porquê Mas é uma casa tradicional Uma casa com mais de Todo pra fazer um show lá 30 anos E realmente O Feitiço Ele é uma espécie de estandarte De toda a arte de Brasília Desde o começo Você chega lá Tem uma série de fotos Que você vê gente Como Milton Nascimento Ivone Lara Gente que frequentou o Feitiço Breve vai ter o Marcelo José lá também Vai ser uma honra E no nosso projeto então Vai ser mais uma honra Quero mandar um abraço pro Toninho Antônio Otávio Que está vendo a gente Antônio Otávio que está vendo a gente Lá no Lago Norte Obrigado Toninho Toninho Um grande artista Hoje ele é diretor náutico Do Minas Brasília Tênis Clube Coisa boa E trabalhou na Rede Globo Fazendo filmes com o Renato Aragão Olha Aqueles filmes do Renato Aqueles longas que o Renato fazia Sim O Toninho era um dos atores Coisa boa Obrigado Glauro Glauro e Bené na Ceilândia Obrigado Glauro Dona Fátima e Seu Melo Lá na Canangolândia Na minha cidade também Muito obrigado A Dona Fátima e Seu Melo Tem um negócio interessante na vida deles E muito importante Eles estão juntos há mais de 40 anos E sábado agora eu terei o privilégio de cantar no casamento deles Olha aí É Leve-os na segunda pra gente poder também cantar um parabéns pra eles Dona Fátima aí ó Tá vendo Tá feito Convidando a senhora Convidando o Seu Melo Pra na segunda-feira Nós irmos todos lá no Feitiço Mineiro Prestigiar o projeto Música e Poesia para Todos Sim Então vou cantar Vou cantar Amém A Música e Poesia para Todos A Música e Poesia para Todos A Música e Poesia para Todos Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre seu dia A noite é seu e eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Já esquecida Não sei se gosto mais de mim Por que você Porque você Vem 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 Como vai você? Vem 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 Lá de Floripa Obrigado Grande Rogério Quero mandar um abraço O mundo desabou O mundo desabou hoje Aqui em Brasília Tudo parado Água pra tudo Quanto é lugar Tô rendendo Tô rendendo Aqui Grande Joel Grande Marcelo Brasileiro 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 Beto Cardoso Demorou meu bocão hein cara Beleza Maravilha Beto Cardoso Um dos maiores músicos do Brasil Mais uma vez com a gente aqui Rapaz eu lembrei Esqueci o nome da minha amiga Que você teve aqui Ana Cristina Ana como é que eu podia Como é que eu podia esquecer seu nome Ana Ana a gente começou junto Começamos a carreira junto aqui em Brasília Cantando com Anizinho Cantando com Com Paixão Cantando com Pato Preto Ha 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 E aqui A poetisa Basilina Pereira Isso É um prazer 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 é nosso Participando Presidente da Academia Brasileira de Letras Brasiliense de Letras Academia de Letras e Músicas do Brasil Almubi Rapaz nós estamos mojento hoje hein Ha 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 Ai ai O negócio aqui hoje está Tá bom né Vamos começar com a poesia então Vamos podemos começar né Dá essa colher de chá pra nós Com certeza né É um prazer né Então aqui aleatoriamente né Escolhendo o caminho Ali tá Então vamos de poesia Que a poesia faz bem pra alma né Eu costumo dizer Que a poesia escreve na alma Como os nossos ancestrais Escreveram na pedra né Respinga os poéticos Vamos respingar poesia por aqui Uma chuva fininha Respinga lá fora Se bem que hoje foi grossa né O poema quer molhar-se A todo custo Sussurra Conjura Esperneia Tanto faz Que não me resta escolha Há tanto mais pra fazer Penso Mas ele trava amanhã com sua urgência Faz cócegas Em minhas ideias Embaralhando-as Com seus arroubos incorpóreos E não me deixa outra saída O jeito é interromper a rotina dos pássaros Colher o vibrato harmonioso do seu canto E deixar que os versos fluam Na única brecha Onde o tempo não importa Obrigada Ele é animado né Ele é animado né Vaselina de que? Vaselina Pereira Olha só Sobrenome da minha mulher Da minha esposa Ah tá aí né Descendência Mas Beto Joel Eu perguntei pra Pra Zislaine Ela falou assim Queria que você tenha essa pergunta pro Joel Por que Feitiço Mineiro? Por que você levou esse projeto Pro Feitiço Mineiro? Marcelo Primeiramente Boa noite A todos A todos As telespectadores E Um agradecimento Pelo convite Que pra nós É uma honra enorme Pra nós Do projeto Música e Coesia para todos Marcelo Nós sempre gostamos muito De música Arte em geral E um dia Trocando uma ideia Com Beto Cardoso Esse grande violonista Esse grande músico Nós pensamos em Elaborar esse projeto E uma vez elaborado Nós procuramos Do Feitiço Mineiro Pela tradição da casa Que nós precisávamos Começar Com Pisando firme Com o pé direito E pra nossa felicidade Fomos acolhidos Há dois anos E três meses atrás Que é o tempo Que dura o projeto Já que ele é de 9 de fevereiro de 2017 Então Tivemos essa felicidade Do Feitiço Mineiro Na pessoa do Gerto Alzin Nos acolher E foi muito interessante Porque nós Tomamos Uma dimensão Criamos um corpo Que eu sou honesto Em confessar Não esperava Que tomássemos Porque Éramos um principiante Nesse projeto E Também confessando Se nós Fidéssemos Três edições Nós já estaríamos Satisfeitos E a recepção Foi tão boa Do Feitiço Mineiro E do povo Que participa Que faz o projeto Que nós estamos lá Há dois anos De três meses E fazer uma pergunta Interessante para você Porque existem outros Projetos semelhantes Tem o do Jorge Sim Não é o mesmo projeto Não é o mesmo projeto Tem o do Canavarro Sim Aí a pergunta é Inclusive o conhecido No Canavarro No Canavarro Você e o senhor Conhece um Frequente o grupo do outro Ou ficou aquela coisa assim Você tem o seu grupo Eu tenho o meu Eu tenho o dele Ficou tudo separado Não, teve um momento Que houve assim Uma certa estranheza Mas a gente entendeu Como natural Porque todo ser humano Tem lá as suas dificuldades E nós não somos diferentes E eles também não Até entendermos Que um projeto Não vampirizava o outro A gente teve uma certa dificuldade E em todo o grupamento Existem lá Por sermos pessoas diferentes Formando um grupo Existem as dissensões As incompreensões E o melhor que nós fizemos Para todos os grupos E não só para nós Foi nos distanciarmos Das possíveis dissensões Não criarmos inimizade Rusgas naturalmente Houveram Mas inimizade não De sorte que aqueles Que nos afastamos De um ou outro projeto Hoje estamos trabalhando Praticamente em conjunto Cada um no seu campo No seu nicho No seu mistério Mas sem conflitos Aquela coisa do ciúme, né? Não, o ciúme até existe O ciúme até existe Porque se eu procurar Uma outra TV web Que não tenha ciúme Do teu estúdio O camarada estará errado Tem que ter ciúme Mas não tem que azarar Ele tem que ter ciúme E procurar se nivelar E é isso que nós estamos fazendo Deixando o ciúme Como estímulo Sabe que aqui a gente recebe Costumo dizer que aqui A gente só não recebe macumbeiro Então eu tenho que ir embora E aí E aí A gente recebe Todos os estilos musicais Aqui E de vez em quando Alguém me pergunta Pô, você levou rap? Você levou funk? Você não tem que levar? Tenho sim Tenho sim Aqui é aberto Para todos os estilos musicais É cultura, né? Não tem, lógico Não tem essa coisa De discriminar Esse ou aquele estilo Agora, Beto Você está intimado Eu estou te intimando A partir de agora Beto Cardoso Você com essa banda maravilhosa Que tem lá Você está incumbido De falar com a direção da casa Que eu quero fazer um show No feitiço dele Eu nunca cantei lá Acompanhado pela banda de vocês Está falando que a pessoa certa Eu já convidei Mas Eu então vou reiterar Com a sua permissão E da Geiland O convite Porque Era o que eu ia dizer Num primeiro momento Não fosse a sua pergunta Que você está em débito Conosco Pelo artista que você é Pelo comunicador que você é Não pode estar distante Do projeto Música Que ele vai vir para todos Sextas de Janeiro Às segundas-feiras Sempre Às 20 horas e 30 minutos Sob a direção musical Do Beto Cardoso Coordenação de palco Da Geiland E da Marisane Que não pôde vir aqui Ela já chegou E são poetas como Baselina Baselina E a Noela Que infelizmente A chuva não deixou chegar Vamos fazer o seguinte O programa já está Mais da metade Cante para nós Geiland Solta a sua voz aí O Brasil O mundo quer te ouvir Você deixa eu pegar A letrinha aqui? Poxa Por favor Já está a música aí? Quase O coração Ponce O ela A música Amor Doe, doe, doe Oh, 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 oh No one else can make me feel If no one can still bring Stay with me while we grow old And we will live a day in the springtime Good love in you I see your soul at me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, X-Lane! Obrigada. Rapaz, depois de um acompanhamento desse, até eu quero cantar. Pois é, você está perdendo de mim lá, Marcelo. A gente se sente artista lá com esse Beto Cardoso. Que voz doce, suave, bicho. Agora, Beto, dá para fazer um ao vivo comigo? Agora, dá um Fá menor aí, por favor. Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não estava afim E até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim... Marisã, já a vi cantando. Que coisa boa, eu também te vi cantando. Eu também te vi cantando. Lembra? Não sei se foi lá no Lajoconda. Você frequentou o Lajoconda? Eu cheguei aí ao Lajoconda, assim, com o pessoal da Teressa, né? Exatamente. Os Cereteiros do Cerrado. Exatamente, foi lá no Lajoconda que eu a vi cantando. Mas eu já te vi cantando também, numa época que eu trabalhava com o pessoal da cultura, na administração do Guará. Ah, pois é, eu trabalhei lá, numa época. Então, eu vi shows teus lá. Uma voz muito linda. Quinte pra nós. Cadê os países, hein, que não saiu ainda, os países? Tá saindo? Vamos fazer aqui, do João Donato, uma bossa nova. Aham. Aham. Pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi. Amanhecendo, sim, perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama, a grama, a lama, tudo é minha irmã. A rama, o sapo, o salto de uma rã. Couro de cor, sombra de som, de cor, de mal me quer, de mal me quer. De bem, de bem me diz, de me dizendo assim. Serei feliz, serei feliz, serei feliz, de flor, de flor em flor. De samba em samba em som, de vai e vem. De ver, de ver, de ver, pé de capim. Bico de pena, pio de bem te vi. Amanhecendo, sim, perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama, a lama, tudo é minha irmã. A rama, o sapo, o salto de uma rã. A rama, o sapo, o salto de uma rã. Você sabe que eu moro em Portugal, três anos e lá eu cantava Garota de Ipanema e outras coisas da nossa forte MPB? Gente, que coisa linda. Levando a nossa música pra lá e eles curtem muito. Nossa música é muito bem-vinda, muito bem aceita em todos os lugares do mundo, né? Semana que vem tem uma dupla de Goiânia, é isso? Dia 16? Quem é? Saulo e Gustavo de Goiânia, uma dupla maravilhosa. Os pais estarão conosco aqui no dia 16, daqui a duas semanas, né? Daqui a duas semanas. Mas, Joel, 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 pra você, quem quiser responder, ou você ou ela, pra mim, beleza. Os pais primeiro, vamos lá. Vamos dar um toque aqui nos pais que estão assistindo a gente? Claro. Brasil primeiro lugar, Estados Unidos, nossos irmãos chilenos, Alemanha, Portugal. Opa, Portugal tá tendo uma boa pontuação hoje, hein? Coisa boa. Fala, fala só de Portugal, quantos pontos? Fala aí. Puxa vida, nunca posso falar de uma pontuação. Nossos irmãos equatorianos, França, Panamá, Arábia Saudita, República Tcheca, Costa Rica, Malásia, Irlanda, México, Colômbia, Holanda, nossos irmãos argentinos, Reino Unido, Ucrânia, Japão e Polônia. Poxa, que legal, hein? Obrigado aos brasileiros que estão nesses países todos. Deixa eu falar só de Portugal a pontuação. Puxa vida, só de Portugal. Portugal, o terceiro lugar, deve ter tido uma pontuação grande, hein? Quero agradecer a uma pessoa que eu não sei o nome, até porque o nome falou, mas eu estive com um amigo meu no fim de semana passado, e aí, a gente falando sobre o programa, ele falou assim, olha, tem uma prima minha que mora lá em Lisboa e ela tem uma fábrica de negócio de coxinha, de coxinha de galinha, né? De coxinha. E ela disse que lá tem uma galera que não vai dormir sem antes assistir esse programa. Então, eu quero agradecer aqui de coração aos brasileiros que moram aí em Portugal, quero agradecer também aos portugueses, tem muita gente, muitos portugueses que prestigiam a gente. Fica aqui o meu agradecimento de coração em nome dessa galera aqui da música, da boa música popular brasileira. Muito obrigado. Mas, Joel, vamos nós aqui? Vamos lá. Eu queria saber, Joel, como é que é feita a escolha do repertório? Se eu posso chegar lá, tipo, aqui agora eu cheguei e cantei essa música linda da Marisa Monte, se a pessoa pode chegar e cantar o que quiser. Como é que é feita essa... Pode cantar o que quiser, o repertório é livre. Nós pedimos, por uma questão de respeito, à música, ao espaço, ao projeto, que faça a inscrição prévia com duas músicas ou duas poesias. Gosto livre. Quem tem Beto Cardoso na direção musical não tem que ter preocupação em escolher estilo musical, que ele leva tudo. Verdade. É isso mesmo. Então, o que nós queremos lá é a participação, participação alegre, feliz, cantando o que gosta, fazendo o que gosta e nos transformando numa verdadeira família. Cadê aquele? O banner. O banner? É esse aqui, que tem também o nosso contato. Tem como mostrar o banner? Já está mostrando. Por este número aí, que é também o WhatsApp. Pessoal de Brasília, quem quiser participar do projeto, o projeto... Música e Poesia para Todos. Música e Poesia para Todos, um projeto fantástico, que eu tive a oportunidade de dar uma canjinha, né? Já tive essa oportunidade. O número, pessoal aqui, quem quiser falar, quem quiser participar do projeto com o Joel, o código é 61, pessoal de Brasília. Até o pessoal que é de fora também, que está vendo a gente, lá no Maranhão, quando vier visitar nosso programa, tem uma audiência muito grande lá no estado do Maranhão. Quando vier a Brasília e quiser participar, liga, anota aí, você que está vendo a gente. Fábio Mesquita, pessoal aí de Moritico, Puro, Maranhão. É o código 61-981-28-1663. 9-8-1-28-1663. Você que vem a Brasília, lá o menino lá de Rogério, o Bruno lá de Santa Catarina, que é um grande cantor, quando vier a Brasília, está aí um lugar para você ir se divertir, cantar e conhecer gente nova, conhecer gente boa, né? Mas, os cantores profissionais lá, que já foram aqui... Os cantores profissionais, nós os colocamos como convidados especiais e aí eles fazem duas, três músicas lá. Porque, assim, Marcelo, nós fazemos o projeto em duas etapas. Como são dois números a serem apresentados, a gente faz primeiro uma sequência, dá um intervalo e depois volta a segunda sequência. Sempre começando com as poesias, que também voltam no segundo bloco. E os cantores profissionais são nossos convidados especiais e fazem lá duas, três apresentações. E nós temos tido muito sucesso nisso, nesse aspecto, porque temos a sorte de perceber que muitos dos nossos profissionais aqui são humildes como você e que se submetem a esta oportunidade porque sabem que engrandecem também o projeto. E que horas começa, hein? Começa às 20h30, para os amadores, um pouquinho mais cedo, porque o Beto chega lá por volta das 19h15, para recepcioná-los, aqueles que estão mais tímidos e menos experientes... E passarem, pegaram o som da música. Não é um ensaio, é apenas passar a música para dar um pouquinho mais de segurança. E de forma, Marcelo, que tem sido, assim, muito gostoso fazer o projeto. E quem conta, eu vou testar a parte, com a Gerlaine, Maritano Paulo, Beto na direção musical, poetas como a Baselina Pereira e tantos outros, eu não vou citar os nomes ausentes para não contrariar ninguém, só pode ser feliz, Marcelo. E agora, e agora, na TVN Brasil para o Mundo. Eu vou fazer uma homenagem à Brasília, que aniversariou o mês passado, fez 59 anos. Quando Brasília fez 50 anos, me pediram para... escolheram 50 poetas e pediram que cada um fizesse um pequeno poema para homenagear Brasília. Eu fiquei meio numa saia justa, porque, de início, eu não gostei muito de Brasília, eu custei a me adaptar. Mas aí eu conto essa história neste poema, que se chama Brasília, Minha Casa. Foi difícil amar Brasília, confesso. Seu jeito de princesa pós-moderna, bem longe da minha pequena cidade, com suas retas cisudas, embebidas em cimento queimado, como se quisessem petrificar o horizonte. Tinha algumas curvas, sim, mas de aparência tão gélida, que eu quase sentia o seu frio na retina. Ah, mas aos poucos, eu fui me encaixando na textura do cerrado, suas facetas foram se mostrando, e foi aí que eu me rendi. E os ipês, então, de fazer inveja aos girassóis, esse céu tão azul, que custa caber na palavra, Mais uma vez eu me convenci, tenho que me render. E hoje, Brasília é a minha casa. Parabéns, Brasília, pelos seus 59 anos agora, que fez aniversário mês passado. Obrigada. A Janete pediu para mandar, diz que está nos ouvindo, pediu para mandar um abraço para ela. Então, vai, Janete, um abração para você. Eu também, né? É, tá bom. Aliás, Marcelo, então, permissão, pegando essa carona, eu quero mandar um abraço para todos do Projeto Fúsica e Poesia para todos. Poetas, profissionais como o Marcelo, e os cantores e cantoras. E agradecer também ao Feitiço Mineiro. Com certeza. Marisa, vamos relaxar um pouquinho? Marisa, vamos relaxar um pouquinho? Pararanda, paranda, 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 ela é carioca, ela é carioca, basta o jeitinho dela andar, nem ninguém tem carinho assim para dar. Marisa, vamos relaxar um pouquinho? Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo o mesmo céu, vejo o mesmo sol, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vive para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei, só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Paranda, 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 paranda. Paranda, paranda, paranda. Tem 180 anos. E também, se tiver no ventre e desejar, pode. Ah, que bom. Não tem limite, não. Essa é outra característica. Marcelo, tem sido tão gratificante, e eu acho que isso acontece em todos os projetos, mas eu prestei muito o nosso, que pessoas chegam para nós agradecendo, agradecendo, agradecendo ao projeto, porque estavam entrando em depressão e depois começaram a cantar no projeto, abandonaram o remédio e se curaram. Então, essa é outra característica do projeto. Atenção à saúde. E nós que fazemos, não adoecemos. Estamos sendo tratados toda segunda-feira. Eu vou lá, eu vou lá. Vai lá. Paranda, você que ainda, você que está enrolado aí com o seu imposto de renda, muita gente fez o imposto, muitos deixaram de fazer, né? Então, você que quer ajustar a sua situação lá com o Leão, olha, procure a ACMD Contabilidade, ACMD Contabilidade, e ligue no telefone 35560049, 35560049, 33848564, fale com o Dijan. É isso mesmo? Fale com o Dijan e acerte as suas contas com o Leão, senão o Leão vai te pegar, hein? Eu estou avisando. Não dá moleza, não quero agradecer a audiência da Ellen Silva Couto, que está vendo a gente lá na Ceilândia. Bom, já foi dito aqui que o projeto está na centésima, nona... Vai para a centésima, nona edição. Nona edição. E quantos participantes tem atualmente? Você tem mais ou menos ideia? Olha só, semanalmente, Marcelo, a gente faz inscrições de aproximadamente 26 cantores e aproximadamente também 7, 8 poetas. Rapaz, o feitiço mineiro vai ficar pequeno, hein? Tem vezes que fica, tem vezes que fica, fica mesmo. O feitiço mineiro vai ficar pequeno para a gente. Fica, fica. Participando, divulga o evento do Padre Bonito. Tá bom, vou divulgar. Beto, estão me soprando aqui no meu ouvido aqui? Vamos ver se nós podemos, se você pode dar o prazer de nós tocarmos. Garota de Panima, vamos terminar para encerrar o programa. Lógico. Pronto. Produção. Diretor, você vem aqui no programa, fala pra caramba e não canta. Canta para nós. Vamos cantar. Por favor. Vamos cantar. E aí, Marcelo, com a sua permissão, eu quero lembrar da Ruth em Salvador, da Cecília em Belo Horizonte, do Soter, que é o nosso radialista, que transmite ao vivo, com a sua permissão, não é concorrente porque é rádio. Não, pode ver. Toda segunda-feira, através da Rádio Esplanada FM, o nosso programa. Estão vendo a gente? Com certeza, porque todo mundo foi informado que estaríamos aqui. E é isso. E vamos cantar uma música que eu acho que você gosta, que é Tortura de Amor. Tortura de Amor? Valdir Victoriano. Ah! Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, volta, fica comigo, só mais esta noite, quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze, a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em nós. Que a noite está calma site www.terranovaproduções.com.br 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 DDD 79 e o telefone 998897477 DDD 79 998897477 Vou falar com o Itamar Terra Nova. O Itamar que acabou de lançar O grande cantor, cadê o nome do cara, Itamar? Luiz Henrique lançou o EP essa semana, né? Semana passada. Um grande cantor, tive a oportunidade de escutar algumas canções dele. Com certeza vai estourar em todo o Brasil. Itamar, obrigado, beijo para você. E deixa eu falar aqui para o nosso diretor, Beto. Beto Cardoso. Cara, como é que você se sente assim? Como é que fica seu ego dirigindo, dirigindo, dirigindo esse projeto maravilhoso que é o cantando e a poesia para todos, né? Não só para Brasília, mas para o pessoal que vem e que frequenta lá o Feitiço Mineiro. Primeiro, pela agradeção, João, pela oportunidade de ver o Feitiço Mineiro, na pessoa do Sr. Gerson. E para mim é muito gratificante, sabe? Eu gosto muito. Contamos também com mais dois grandes músicos, que é o Zabu, que é o Manga Bateria, o que você vai fazer de ver os lá. Muito legal, toda segunda-feira, tanto que eu chego lá às vezes seis e meia, tem uma hora e meia, duas horas, só de ensaio com os cantores, tirados do som, tudo, introduções, tudo. Quando chega na aula de atacar, está tudo arrumadinho. E quando começamos, a ideia era fazer um programa por mês. Depois passou a cada três de dias, agora somos toda segunda-feira, graças a Deus. Tá bom. Vocês estão bombando, eu tenho certeza que o Feitiço Mineiro vai ficar pequeno. Já fica, já fica. Até que horas que vai? Até zero horas, passando um pouquinho, às vezes. Porque, Marcelo, a gente procura contemplar todas as pessoas. E ocorre, às vezes, de a gente contar com a compreensão desses artistas, de apresentar uma música só, para que todos tenham oportunidade, tal a corrida que a gente percebe ao projeto. Em três horas e meia de programa, você administrar duas músicas para 26 pessoas e duas poesias para oito poetas, em média, têm que ser artistas. E essa arte tem, com perfeição, a Gislaine e a Marisã, que conduzem com maestria o processo. Então, a gente é verdadeiramente muito feliz. E essa oportunidade aqui na TVN, Marcelo, está coroando um esforço, um trabalho, uma dedicação, uma parceria, uma amizade. Você sabe que a produção não é remunerada, pelo contrário, ela desembolsa. Os cantores não são remunerados, desembolsam para nos ajudar. Então, nós conseguimos fazer com que esse projeto se transformasse em uma verdadeira família. E, como toda família, tem lá os seus problemas, mas os problemas nos ensinam a tomar os nossos maus pendores. Então, quando nós entendemos que as dificuldades se apresentam para nos ensinar, tudo fica mais fácil. Tanto ficou fácil que estamos aqui na TVN hoje, impensável para mim, digo com certeza, mas muito gratificante, muito gratificante mesmo. E eu desejo assim para a TVN, para você, Marcelo, para a sua equipe, muito sucesso, o mesmo que nós desejamos para o nosso projeto. E eu queria fazer aqui, deixar contigo uma recordação do Malteped, com a marca do projeto. E esse chaveirinho que funciona como um amuleto. Quem usa esse chaveiro não tem dor, não tem sofrimento, não tem dificuldade. Então, já vou passar aqui na porta. Olha, muito obrigado. Quero agradecer ao pessoal do projeto Música e Poesia, para todo esse projeto lindo, fantástico. Agradecer ao Joel, agradecer ao Beto, que esteve aqui com a Ana e Cristina, e que trouxe a ideia para que nós trouxéssemos vocês aqui. Agradecer a Gislane, agradecer a essa poetisa de primeira grandeza. Obrigada. E a Marizan, que levou uma bossa nova aqui de primeira linha. Dá a melhor qualidade. Quero agradecer aos países que nos assistiram, que nos prestigiaram. Quantos? 18 países? 28. Caramba, bicho, hoje bombou, hein? Mas, quero fazer um agradecimento especialíssimo ao público português, aos brasileiros e aos portugueses, de uma maneira, de um modo especial, pelo carinho que sempre tiveram, pelo respeito que sempre tiveram com o meu trabalho. Tá bom? Eu espero breve poder estar aí pessoalmente, para abraçar cada um de vocês, fazer um show em um dos cassinos aí. Ou, de repente, até numa praça. Você sabe que eu fui fazer um show no meu cassino de espinho. Era aniversário do cassino. Tinha tanta gente que eles improvisaram lá no palco, lá no pátio. E o show teve que ser no pátio, porque tinha muita gente. Muito bom. Portugal, beijo. Todos os países que nos viram, que nos prestigiaram na noite de hoje. Beijo para vocês. E até semana que vem. Eu vou encerrar com essa bela canção. Eu vou oferecer para todos vocês, para todos os países brasileiros, E aos nativos desse país que prestigiaram a gente hoje. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, A coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estudam sozinho, Ah, porque tudo é tão triste, Ai, a beleza que existe, A beleza que não é só minha, Ai, também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, O mundo inteirinho se enche de graça, E fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. É isso aí, pessoal. Poesias da Baselina está na internet. Não é isso, Baselina? Sim. Qual é o endereço? O endereço? O endereço de leitura. Poesias da Baselina. Poesiasbaselina.blogspot.com.br. E tem também na minha página do Face e na fanpage, Que é Baselina Pereira, Facebook e o seguinte lá. Valeu, gente. Obrigado. Não podia deixar de falar aqui, Nessa semana nós perdemos uma grande artista brasileira, Uma grande sambista, Uma das maiores sambistas do Brasil de todos os tempos, Que foi a Beth Carvalho. Beth, descansa em paz. Tenho certeza que você, De onde você estiver, Irá abençoar aqui o nosso trabalho. Beijo para todos e até a semana que vem. Muito obrigado. Marcelo, Desculpa, Quebrando o script, Mas não posso deixar de dizer Da nossa honra de te receber na segunda-feira, Que é justamente a segunda-feira Que nós vamos fazer uma homenagem a Beth Carvalho. Ah, então estarei lá. Gente, beijo para todos, Como diz o Jô Soares, né? Eu não vou dizer o beijo do gordo, Mas fique aqui o beijo do magro. Até a semana que vem, se Deus quiser.